A prevenção dos incêndios florestais compete-nos a todos. Pela floresta, faça a sua parte. Mantenha os seus terrenos limpos e cultivados. Não abandone o lixo. As fogueiras e queimadas estão proibidas entre 1 de abril e 31 de outubro. Evite qualquer comportamento ou uso de materiais que possam provocar fogo. E se detectar um incêndio, uma fogueira ou uma queimada, ligue imediatamente para o 112. Lembre-se, uma floresta segura depende de todos nós.